E meu São Pablo, a nova voz romântica Todo gigante, mas tem sua pequena A sua eu não sei, mas a minha é morena Essa paixão é feito Coca-Cola Olhou, provou, gostou e agora só sei te chamar Minha pequena, minha pequena Olhos da cor de mel, o seu olho me incendeia Minha pequena, minha pequena Olhos da cor de mel, o seu olho me incendeia Oh, paixão, todo garoto fica bobão Quando acontece a primeira paixão Pode ser ruiva, loira ou maurina Alta, magra, fofa ou também pequena Todo gigante, mas tem sua pequena A sua eu não sei, mas a minha é morena Essa paixão é feito Coca-Cola Olhou, provou, gostou e agora só sei te chamar Minha pequena, minha pequena Olhos da cor de mel, o seu olho me incendeia Minha pequena, minha pequena Olhos da cor de mel, o seu olho me incendeia Minha pequena, minha pequena Olhos da cor de mel, o seu olho me incendeia Minha pequena, minha pequena Olhos da cor de mel, o seu olho me incendeia Emerson Pablo, a nova voz romântica No telefone você tem coragem de dizer Que não me ama e que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos teus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a dor de gavana Pra lembrar de mim, pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos teus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a dor de gavana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele Que tá com ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Estou batendo aqui na sua porta pra dizer É tão fácil te amar Difícil é te esquecer Todas as lembranças suas tive que guardar Dos pequenos gestos do seu jeito de amar Sensual até pra tomar água e café Hoje eu dormindo e Deus aguando e está de pé Ninguém sabe quando o coração se acostuma O que é seu não posso dar pra qualquer homem Volta Abra a porta que é o teu só que tá batendo Você é um remédio pra dor que está doendo Bebe todas, mas esse meu choro é de verdade Volta Com você eu sou tudo um essência e o amor não sou nada Sua falta amanhece comigo em qualquer calçada Já manchei seu vestido de tanto chorar de saudade Chega mais Edson da Rocha Deixa comigo e não chupamos Tô batendo aqui na sua porta pra dizer É tão fácil te amar, é difícil te esquecer Todas as lembranças suas tive que guardar Um pequenos mestres do seu jeito de me amar Sensual até pra tomar água e café O anjo dormindo e Deus aguando e está de pé Ninguém sabe quando o coração se acostuma O que é seu não posso dar pra qualquer uma Volta Volta Abra a porta que é o seu só que está batendo E você é um remédio pra dor que está doendo Bebe todas, mas esse meu choro é de verdade Volta Com você eu sou tudo um essência e o amor não sou nada Sua falta amanhece comigo em qualquer calçada Já manchei seu vestido de tanto chorar de saudade Volta 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 Com você eu sou tudo um essência e o amor não sou nada Volta Sua falta amanhece comigo em qualquer calçada Já manchei seu vestido de tanto chorar de saudade Emerson Pablo, a nova voz romântica Eu sei, é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci O amigo seu Eu saí pro meu trabalho E um bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Que não te tenho ao lado Ao meu Foi aí que eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Eu não pensava ouvir jamais E descobri E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava Quem falava de você Vou embora agora É tarde E a razão É tarde Não é hora de chegar Não é hora de chegar Sei que estava me esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci O amigo seu Eu saí pro meu trabalho E um bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Que não te tenho ao lado Ao meu Foi aí que eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora É tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Emerson Pablo A nova voz romântica As vezes acho que devia Te dizer mais vezes Que te amo, que te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente Tem gente que chega e muda Os planos da gente E que faz a nossa vida Caminhar pra frente Agora sim Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida Dessa vida nada se leva E no fundo E no fundo todo mundo espera Eu O amor da sua vida O amor da sua vida sou eu Eu sei E no fundo todo mundo espera E no fundo todo mundo espera Eu sei pra onde ir E no fundo todo mundo espera E no fundo todo mundo espera O amor que veio pra somar, pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu O fim não precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu O fim não precisa rimar Emerson Pablo, a nova voz romântica Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar um troco Se eu não tivesse discutido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu não sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na tua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se a bolsa do café Não demorasse tanto Pra me dar um troco Se eu não tivesse discutido na calçada Com aquele cara louco Pior que eu não sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Pior que eu não sou vaidoso Pior que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na tua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça o café Que eu faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem hora O paixão Tem hora É pra roxar Comiga sem bar Não posso ver se triste Porque me mata Entra Deu semblante feliz Meu doce amor Me causa apenas um pranto que tu derramas Que te enche de angústia, meu coração Eu sofro mais que tudo que te entristece Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos armam, depois da morte armamos mais Se morrer primeiro, tu me prometes, tu me prometes Sobre o meu peito e testes, deixar cair Todo o prato que mostra tua tristeza Para que todos saibam do seu querer Se morrer primeiro, eu lhe prometo, eu lhe prometo Escreverei uma história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei-se com sangue, com tinta sangue no coração Não posso ver se triste, porque me mata Deus semblante feliz, meu doce amor Me causa apenas um pranto que tu derramas Que te enche de angústia, meu coração Eu sofro mais que tudo que te entristece Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos armam, depois da morte armamos mais Se morrer primeiro, tu me prometes Tu me prometes Sobre o meu peito e testes, deixar cair Todo o prato que mostra tua tristeza Para que todos saibam do seu querer Se morrer primeiro, eu lhe prometo, eu lhe prometo Escreverei uma história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei-se com sangue, com tinta sangue no coração Escreverei-se com sangue, com tinta sangue no coração Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te reencontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Lá, 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 lá Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Mas eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a parte do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a parte do nosso amor Hoje eu não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Tô com ódio e com raiva E vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Emerson Pablo A nova voz romântica Arroja, vai! E eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfia E eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Nunca foi normal E mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa sua beleza Nunca foi de graça Trocava o teu nome Pra esconder a farsa É brincadeira Se graça Bandida Traída, falsa e mentirosa Só falta te encontrar Num book rosas Sua cara maquiada Não me engana Por isso que ela é boa Bandida Traída, falsa e mentirosa Só falta te encontrar Num book rosas Sua cara maquiada Não me engana Por isso que ela é boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama E eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfia E eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Nunca foi normal Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa sua beleza Nunca foi de graça Trocava o teu nome Pra esconder a farsa É brincadeira Se graça Bandida Bandida Eu acho que ela é boa Eu acho que ela é boa Na cama Bordo mais bandida Mas o meu coração Te ama Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Chegou a hora Adeus para quem ama Para quem ama Voltar Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir E dizer adeus E beijar pela última vez Usar meus teus Por favor Por favor Por favor Não chores Não Vai me ver Chorar também Hoje é muito triste Hoje é muito triste O adeus Para quem ama Alguém Digo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Há que voltar Tchau amor O meu amor Não vai a outro Entregar Tchau amor Até o dia Quando eu Há que voltar Tchau amor O meu amor Não vai a outro Entregar Tchau amor